É fundamental que nós tenhamos primeiro uma conversa com o ministro da Fazenda para que ele possa nos responder essa pergunta. Se o déficit de 170 bilhões está certo, e se está certo fica difícil dar aumento, criar cargos e aumentar teto, ou se não está, melhor nós poderemos dar os aumentos e fazer tudo isso. Mas é importante responder primeiro essa pergunta.